É o trap mesmo, afirme-se Assim, hein Vem, hein Dentro da mesa cê diz bem Rafinha fazendo chuveiras de cem Então já tira a roupa da Balmain Cê quer putaria com a tropa tem Então já chama as amigas também Que é sexo bom, isso que te convém É quatro mulheres pra cada um da gang Se bota a cara e escuta o bem-bem Exploda na terra tipo Big Bang Se toca o Rafinha não sai da tua mente Cê bate de frente, cês fica sem dente Aqui o Maceió quem manda é a gente Essa piranha ela é muito caliente Diz que sentando é muito experiente Olha as comédia com raiva da gente Se torna comigo descarrega o pente Ela bebe desse linha Tô com os meus manos, fatura de indim Essa piranha me cita Quando joga a sua raba em mim Vem jogando a sua raba em mim Vem jogando a minha diradinha Joga que joga que joga Joga a sua raba em mim Hoje o bike tá chato Dando fuga só de perimitado Não para na frente que tá te pelado Até o bote dá um amasso Tá ligado? Porque a pivete é raro Por isso que as beats que tá do meu lado Eu te pego de lado Eu te fudo de copo E pra compromisso é te dar um abraço Essa é a minha fumaça daqui do terraço Essa putaria, o santo anotá Ela é muita bebida e só isso que é caro Bocanhas, minha mãe é toda congelada Mas é só usar isso que tá no meu braço Cartia no pulso todo cravejado Quando ela que canta você estoura o maço Então é melhor você estoura o maço Tchau 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 Tchau